Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 60.700 dólares. Bitcoin que luta para se segurar no 60k depois de dados da inflação piores do que eu esperado, tá bom? A gente teve uma inflação subindo mais do que a expectativa do mercado. E o que isso pode impactar para o preço? Vamos tentar entender e estimar as principais probabilidades a partir daqui. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, a primeira coisa que a gente precisa falar hoje é sobre a inflação, né? A gente teve a inflação saindo aí. O núcleo veio 0,3 no mês, a expectativa era 0,2. A inflação cresceu para 3,3. A expectativa era ela se manter estável em 3,2. Já a inflação cheia veio 0,2 no mês, a expectativa era 0,1. Ela diminuiu para 2,4. A expectativa era 2,3. Ou seja, veio tudo pior do que o esperado, tá bom? Porém, surpreendentemente, a gente não viu o S&P 500 caindo tanto, tá? Nesse momento, vocês podem ver aqui. O S&P 500, ele está praticamente no 0 a 0. Beleza, está caindo um pouquinho, mas nada demais. O Bitcoin que realmente sofreu um pouco mais, né? A gente até tentou voltar para o 0 a 0, mas não conseguiu romper aquele topinho de onde a gente estava antes desse dado de inflação. O que está acontecendo para mim é bem claro, caras. O Bitcoin, ele está mais arriscado do que o S&P 500, assim como o S&P 500 só não está despencando porque as maiores empresas não estão deixando. Então, o que a gente está vendo são as pessoas correndo para as empresas mais seguras, para as maiores empresas. Tanto é que, pô, o Bitcoin está caindo desde a divulgação, o Russell 2000 está caindo bastante desde a divulgação. Então, o que a gente vê nesse momento é realmente isso, né? As pessoas, beleza, o S&P 500 não está despencando, mas as pequenas empresas, as empresas mais arriscadas estão, tá bom? Além disso, eu posso destacar para vocês que a gente teve um movimento meio bizarro aqui do DXY, que meio que está no 0 a 0, né? Na teoria, era para o DXY subir, já que a chance do FED abaixar os juros teria de diminuir, já que a inflação está mais forte do que eu esperava, correto? Só que o mercado está muito doido nos últimos tempos, galera, e o que a gente viu aqui foram as chances do FED diminuir os juros aumentarem, tá bom? Antes a gente estava com algo próximo de 24%, acreditando que a gente ia manter os juros inalterados. Agora a gente está com algo próximo de 13%, ou seja, tem mais pessoas acreditando que a gente vai ter um corte de 25 pontos base, tá bom? Algumas pessoas estão discutindo que isso pode ter acontecido porque a gente teve os pedidos de seguro-desemprego mais fortes do que o esperado pela primeira vez em bastante tempo, então algumas pessoas voltaram a se preocupar com a economia, mas nada demais, né? Quando a gente olha aqui, a gente ainda tem uma probabilidade de recessão de apenas 5% e quando a gente olha para antes de maio de apenas 20%, tá? Isso o mercado aqui precificando, né? Talvez seja até menos, tá? Então, podemos explicar de diversas maneiras aqui, mas uma coisa é fato, o Bitcoin está mais fraco, o Bitcoin está sofrendo, o Bitcoin não está conseguindo demonstrar força, tá bom? Então nesse momento, qual que vai ser a minha estratégia? Caras, a minha estratégia agora é segurar a mão, realmente esses dados de inflação estão pesando contra aqui e agora eu fico de olho muito mais para um movimento de venda muito forte, para aí sim eu olhar para fazer longs, para eu pensar em investimentos ou qualquer coisa do tipo, tá? E para mim isso seria talvez a partir ali dos 59 e tal. Então até o segurança de 7500 seria uma zona onde eu estaria de olho para longs e investimentos, tá bom? Perdeu o 57500, para mim a gente estaria entrando numa terra de ninguém, a gente estaria rompendo esse padrão de continuação da baixa aqui de maneira muito clara, o que seria muito ruim e a partir daí eu olharia mais próximo dos fundos, tá? Aqui realmente eu acho que seriam grandes oportunidades. Mas a gente ainda tem esses suportes importantes, os 60 mil dólares sinceramente parece que não vão segurar, mas eu ainda acho que o 57500 é uma zona muito importante aqui e apesar de a gente estar caindo mais de 1% desde a divulgação, pelo menos a gente não está despencando, né? E isso grande parte por conta do S&P 500, caras, não se enganem. Se o S&P 500 sair da máxima histórica que ele está e começar uma correção desse movimento, para mim ferrou, para o Bitcoin a gente deve ter quedas muito fortes, tá bom? E, galera, não fiquem chateados com essa correlação do Bitcoin com o S&P 500, cara. Eu já fiz vários vídeos sobre isso. Essa correlação é natural, acontece com todos os mercados, tá bom? E essa correlação é algo positivo. Não se esqueçam, o S&P 500 está em tendência de alta infinita, uma tendência secular de alta. Então a gente se ligar a ele é bom, tá? Lembra? As correções em momentos tensos de guerra, o Bitcoin vai corrigir mais que o S&P 500. Só que em momentos muito bons, o Bitcoin tende a subir muito mais, caras. É só a gente comparar o que aconteceu nos últimos anos entre o Bitcoin e o S&P 500, caras. Não tem nem comparação aqui, né? Beleza, a gente sobe muito mais nos momentos bons, a gente cai muito mais nos momentos ruins, mas a gente continua performando muito melhor quando a gente olha para o longo prazo, porque a gente é um ativo assimétrico. Então, essa correlação pode ser frustrante no curto prazo, mas não é desculpa para você desistir do Bitcoin e falar que ele não tem fundamento. ou qualquer bababá que não faça sentido, tudo bem? Show de bola. Entendendo isso, falando no curto prazo aqui, já falando sobre essa zona, caras, a gente tem aqui o Bitcoin nesse fundo, caras, que sinceramente me parece um fundo importante no curto prazo, tá? Então, essa região dos 60 mil dólares é uma região importante no curto prazo, que a gente deixou um volume no curto prazo, mas que sinceramente eu não estou fazendo longs daqui, não estou colocando stops aqui, porque me parece que só está faltando o S&P 500 empurrar para a gente cair aqui. A situação não me parece boa para o Bitcoin aqui no curto prazo, inclusive a gente deixou alguns volumes bem feios aqui acima, tá? Então, na minha visão, ou eu vou esperar uma queda muito forte, com muita venda a mercado, lá nos 59, 58, até os 57 mil e 500, para fazer possíveis investimentos e longs, ou eu vou esperar uma demonstração de força, que o Bitcoin pode fazer sim, mas no curto prazo realmente está complicado, né? Então, a gente precisa romper pelo menos 62 mil e 500 dólares, de preferência os 63 mil dólares, ok? Vendo o rompimento 63 mil dólares, seria um ótimo sinal, a gente estaria passando de zonas importantes, de pontos de controle aqui, de 0,618 de Fibo, revertendo a tendência de baixa que a gente está agora, em praticamente todos os tempos gráficos, tá bom? 4 horas, virou para baixa. O diário aqui a gente poderia argumentar que é uma tendência de alta, mas me parece muito mais uma consolidação. Eu acho que a única tendência que a gente está de alta aqui mesmo, é o semanal, que a gente está num padrão de continuação da alta, tudo bem? Então, nunca se esqueça, caras, o curto prazo pode estar ruim, o curto prazo pode fazer a gente cair mais um pouquinho, mas não é a primeira vez que a gente passa por isso, mas são correções para um movimento que a gente deve fazer de alta para as próximas semanas, tudo bem? Falando um pouco sobre o sentimento aqui, nesse momento, caras, a gente tem um sentimento que piorou nos últimos dias, tá? A gente teve um aumento do nosso Open Interest nesses últimos movimentos aí, e apesar de a gente ter queda nessa última quedinha que a gente teve até os 60 mil dólares ali, a gente já começa a ter uma alta de novo, o Long Short Rate já está acima dos 1.7, então o curto prazo pesa contra, essa é a real, tá bom? Ao mesmo tempo que o longo prazo pesa a favor, longo prazo a gente está com o nosso CVD na mínima histórica, isso é uma divergência bullish que fez a gente sair dos 15 mil dólares para os 74, beleza? Lembra, cada bilhão de dólares de venda aqui, caras, são dias muito bons na frente, são movimentos de alta mais significativos, é o que eu sempre falei com vocês, caras, ah, é só comprar e segurar, vai dar certo? Provavelmente não vai dar certo, porque o mercado faz de tudo pra te tirar antes dos bons momentos, tá? Então não seja uma das pessoas que só tem estratégia de compra, tem uma estratégia clara de venda, senão você não vai aguentar. É o que eu venho falando com vocês, caras, quem entrou em março, a maioria já desistiu, se você está aqui ainda, caras, muito bem, foca nos fundamentos e lembra de ter uma estratégia clara de compra e de venda. A minha estratégia agora é clara, se a gente for no 59 com muita venda a mercado, eu vou olhar para as altcoins da minha carteira e ver o que eu posso fazer novas compras. Se a gente começar a romper o 62.500, opa, eu já posso olhar um pouco mais para o curto prazo na alta, já que, na minha opinião, seria um pivô de alta importante numa situação tensa, correto? Não se esqueçam também de dar uma olhada aqui no S&P 500, S&P 500 que realmente deve ter bastante volatilidade, tá? E para finalizar, caras, eu gostaria de lembrar vocês que hoje é o último dia para vocês se inscrever aí no torneio da Bybit, tá? Vocês vão ganhar 21 dias dentro do nosso escritório com um robô de trade, tem live todo dia às 5 horas da tarde, vai ter sinal do robô, vai ter sinais que nós vamos validar, então vale muito a pena para você que quer operar o curto, curtíssimo prazo, tá? É scalp e day trade, então talvez isso aqui não seja para todo mundo, tá bom? Lembrando, se você tem a role Bybit, ou seja, se você já é nosso associado da Bybit e está dentro do escritório, ou é um aluno de um dos nossos projetos, você já vai ter acesso aqui, tá bom? Então é só você ir aqui dentro do escritório e no Hunterbot você vai ter acesso, qualquer coisa você pode chamar o suporte, tá bom? E detalhe, se você é um membro e também gosta de operar o curto prazo, eu entendo que isso não é para a maioria dos membros, mas se você gosta, você pode me chamar no fale com um mentor e pedir que eu libero você esses 21 dias, tudo bem? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê dependendo da volatilidade. Valeu! Ah, e detalhe, hoje às 5 horas da tarde a gente vai ter live para apresentar para vocês a estratégia, como que vai funcionar, para todo mundo se alinhar, para a gente começar a mandar os sinais ainda hoje. Beleza? Um forte abraço e a gente se vê! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto